Nesta quarta, 1.080 estudantes da rede municipal se formaram no Proerte. O Programa Educacional de Resistência às Drogas é uma iniciativa da Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura de Itapevi. Faz muito mal a saúde, né? Como outras coisas também faz mal, o cigarro, álcool, essas coisas. No Proerte eu aprendo isso, porque eu me previno com outras drogas. Realizada no Ginásio de Esportes, esta foi a segunda formatura do ano. Ao todo, 2.180 crianças foram instruídas pelo Programa Só em 2018. Hoje é importante o projeto, porque eles trazem a informação para a criança, para eles aprenderem a se prevenir, a aprender a pedir ajuda, e a pensar nas atitudes que eles vão tomar durante a vida deles, em situações de risco. Legenda por Sônia Ruberti